A página que eu abri do livro, que diz nunca desanimar, essa mensagem foi dia 4 de 7 de 2007. Eu disse da minha parte, meu Senhor, meu Deus, como é que uma pessoa pode alcançar uma graça ou um milagre, estando ele, ela, sempre em oração, ensina-nos como devemos fazer, se não é pedir demais. Mas, tanto fazia eu, como a família, a gente sempre pede, né? Principalmente para Aladim, o problema dela. E é difícil, não é fácil entender, a gente não consegue. Mas aqui tem uma resposta, e é um grande santo que responde. A gente, ele sabe que a gente pede, 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 e ele dá uma resposta aqui. Pelas consequências que cada um vem passando, conforme o seu tempo, pode levar uns dias ou mais para receber a graça que vem pedindo. Só que tem um porém, nunca desanimar, aquele cego que estava esperando Jesus passar, por muito tempo, ficou esperando, sabendo que Jesus iria passar por ali, onde estava. Até que um dia, Jesus passou, e tocou nos seus olhos, a pessoa cega, em seguida, enxergou. Esses e tantos outros aconteceram, para que aquele povo viesse acreditar que ele era o Filho de Deus. Mas, às vezes, 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 Jesus, sempre trago comigo uma pequena imagem sua, desde criança, irmão, o que se passa comigo, estas falhas minhas, pelo que estou passando, que sejam minhas ou de outra que vem pedindo. Senhor, como um médico que fui pelo estudo que tive, não vejo nada em teu corpo que tenha sido feito por um mal ou outra pessoa. Todos aqueles que se entregaram a serviço de Deus, alguma coisa eles tiveram dos seus sofrimentos também, mas nem por isso Deus os abandonou. Tem alguns que não conseguem pelo que pedem, porque só lembraram que Deus existe no sofrimento. E muito poucos procuraram a igreja de Pedro, deixada por Jesus. Daí, na hora que preciso, já é tarde. Quando há o milagre que se espera para Deus, não é impossível. O prolongamento, às vezes, a pessoa que espera alcançar uma graça, não é que seja esquecimento, mas é para que a pessoa aprenda um pouquinho, que possa aprender, aliás, um pouquinho do que Jesus passou por nós. Mas é só manter a confiança, que tudo poderá ser resolvido. Meu irmão Santo Antônio, ainda poderei fazer mais para este povo que acredita no meu trabalho? Só não acredita como ainda tem esperança pelo que tu fazes. E este é a hora de mostrares a fé que tens, sempre dizendo, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu serviço é dele. Desde que fosse escolhido por Deus, não precisava estar com problema. Por isso te digo, não te preocupe, o que é teu ninguém mais o poderá de te tirar. É só esperares que, de repente, tudo poderá acontecer também, para com toda a tua família, Antônio de Pádua. É como ele diz aqui, nunca se desanimar. O desânimo leva às vezes até a perca da própria alma da pessoa. Sofrimento. E para mim é o seguinte, é uma coisa que ninguém quer. Para quem já passou, como eu já passei, não é fácil. Mas se a gente pensar bem, o quanto ele sofreu por nós, e continua sofrendo, um homem, o mais justo do mundo, precisava estar sofrendo por nós? Ele vendo as almas que ele criou, se perdendo milhões por dia. Na hora quando eu fui chamado, eu não vi ninguém subindo ao céu. Mas caindo no inferno, os demônios tudo arrastando, como arrastar animal para o matadouro. Então, o sofrimento é um, eu acredito que faz parte. Por quê? Porque a Sagrada Escritura, a Bíblia, pelo pouco conhecimento que eu tenho, quando eu fui chamado, ele mandou que eu lesse mais em São Mateus. Mas, nunca a Igreja Católica explicou o motivo do primeiro pecado. E na minha mensagem está esclarecido. O Padre Romo disse, é, é uma realidade. E tem o mesmo sentido. Por que Deus, fazendo o que ele fez do planeta, com tudo o que precisa, todo tipo de alimento, tudo, não existia nenhum que não fosse criado por ele, para o bem do homem? Comerás de todos os frutos, tudo o que tu precisares, menos da árvore da vida. Quem escreveu, não sei. Acharam que era uma maçã. Comerás de todos os frutos da terra, e precisares tudo o que tu quiseres, menos tocar na árvore da vida. E a mensagem fica bem direitinha. O diabo tentou, Adão, seduzir a Eva. O diabo, Adão, lutou contra, não aceitou de maneira alguma, porque ele dava a obediência a Deus. Mas, como a mulher é mais fraca, e o demônio botou no ouvido dela, se tu se aproveitar, tu vai saber o que é o bem e o mal. E a mulher é mais fraca, não aceitou. Fez toda a tentativa, até que o Adão caiu. Aí está a explicação do pecado, da árvore da vida, porque ela, no meio do jardim, ela era a única para dar a vida, sem passar pela morte. Assim como Jesus nasceu de Maria, também nós era para nascer assim. De repente, a terra começava a se encher de crianças, que era imortal. E o sofrimento nosso, passa a ser pela desobediência. Desobediência. Porque se fosse obediente, desde o primeiro, ninguém estava sofrendo, ninguém estava enterrado no fundo da terra. Todo mundo estava vivo. Mas agora, a vinda dele é esta limpeza. Mas como é que tu acha que tu vai ser? Eu sei, porque passou por mim. Seremos pessoas saudáveis, seremos pessoas eternas, seremos pessoas lindas. Não tem gente feia, tudo é lindo, tudo é belo. Não tem perneta, não tem cego, não tem aleijado, não tem nada, é tudo perfeito. E se não fosse isso, vocês acham que eu estaria aqui na frente? Deus ia permitir dizer conversas que não tem nada a ver com a outra vida? Não. é uma realidade. O sofrimento faz parte. Faz parte. Eu que sofri tantos e tantas vezes, eu acho que, de todo sofrimento, a mais triste é a fome. É. A mais triste é a fome. Quando você não tem nada para comer, aí o estômago começa a doer. Aí, aí dói. Aí dói. Talvez uma ferida, talvez outra coisa no corpo da pessoa, dói natural, como eu já tive, né? Uma grande ferida da perna, mordida pelo borrachudo, e que naquela época, minha mãe caiu na pobreza, não tinha remédio, não tinha remédio, não tinha nada. Vocês pensam que não. O único alívio que eu tinha era dois cachorros, me acompanhando para lembrar minha perna. Então, o alívio que eu tinha é aqueles dois cachorros acompanhando comigo. Mas, neste estado, e quando estava solteiro, em Florianópolis, ali eu vi o que é a dor da fome. porque você tem vontade de comer, mas não tem dinheiro. Não tem um que oferece um prato de comida. Só que tinha um porém. A minha esperança era tão grande, tão grande, que eu não me queixava. Minha mãe, meus irmãos, como é que está, rapaz? Digo, não, eu estou bem. que maravilha. Mas o estômago, a gente comia um bolinho de carne desse tamanho, sinceramente, eu sou sincero, desse tamanho, um bolinho de carne com um cafezinho. Aquilo eu tinha que passar o dia todo e, às vezes, não conseguia ficar sem a dor no estômago. Então, eu dormia para amenizar o sofrimento. Mas, tudo isso, eu hoje, eu agradeço a Deus pela paciência que eu tive e tenho na esperança de alcançar a vida eterna. Porque, sem sofrimento, ninguém alcança a gente. Já tenho explicado tantas vezes. O ferro, quando é bruto, se ele é bruto, o que é que vai fazer com ele? Não adianta desse ferro, não vale nada. Ele não serve para nada, o ferro. Mas, depois que passa pelo fogo, aí sim, aí você faz o que precisa dele. Ele tem precisão, mas tem que passar pelo fogo. E nós também, é assim. Não adianta se queixar. Eu lamento de ter uma mulher do lado, sofrendo, eu não poder fazer nada. Mas eu não posso me revoltar contra Deus. Nem com a Nossa Senhora, nem com o São José. Tem pena, mas o que é que eu posso fazer? Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas a esperança de alcançar esse dia, pode crer que eu estou dizendo, não tarda, não tarda, está muito próximo. depois que esse passarinho veio na minha mão, cantou para mim, é o sinal que Deus, o Espírito Santo, está bem próximo de estar para toda a eternidade junto conosco. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria José, bom dia.